Cavalo, por tudo que você fez, não só no jogo, mas nas oportunidades que você teve, já dá para reivindicar um lugar como titular nesse time aí? Não, eu estou trabalhando, né cara? Dia a dia eu venho trabalhando forte. Da hora que pintar uma oportunidade, eu estar preparado. Tenho certeza que agora o professor tem mais uma semana para escolher. Se tiver que ficar no banco do Jean Carlos, eu fico, não tem problema nenhum. O importante é entrar e conseguir ajudar a equipe da melhor maneira possível. Qual foi o seu sentimento ali quando o Clementino sai para pegar aquela bola que veio do rebote? Vocês estavam praticamente na mesma linha. O que você sentiu? Posição legal e regular do Clementino? Eu tenho certeza que ele estava na linha, que antes da batida a gente conversou ainda. Tenho certeza que mais uma vez, eu acredito que o Bandeira se equivocou e demorou para levantar a bandeira, você falou que estava. Mas é isso, fazer o quê? Agora levantar a cabeça, a gente tem os jogos restantes do campeonato para como fosse uma final. Cavalo, como fica essa sensação de empate contra a Juventude? Vocês que estavam esperando tanto uma vitória hoje aqui, teve esse erro de arbitragem. E todos os jogos do Guarani vêm sendo árbitros inexperientes. Foi lá um árbitro capixaba lá contra o Tupi, prejudicou o Guarani e mais uma vez o Guarani é prejudicado agora por um árbitro de Rondônia, onde o futebol não tem tanta expressão. Como é que vocês veem isso? A gente tem que trabalhar, né cara? Fico até meio suspeito de falar da arbitragem, porque dependendo da situação que a gente fala, o CBF pode punir. Mas acontece, né? Fazer o quê? Levantar a cabeça não pode abaixar a cabeça não. A gente tem jogos que a gente pode reverter ainda o placar. Mas acaba mantendo uma revolta, o torcedor protestou muito no final com a arbitragem. É inevitável que o jogador também fique de cabeça quente e proteja. Com certeza, né? É um gol que todos, tanto do time da Juventude, não reclamaram. Eles tinham certeza que o gol foi válido. Mas é isso aí, é levantar a cabeça. A gente tem o campeonato ainda, a gente pode reverter essa situação. Tem mais uma vaga em aberto praticamente, a gente vai jogar por ela. É lutar pela quarta vaga, esquecer os outros três, é isso? É, porque a gente ouviu o resultado agora, parece que o Londrina ganhou do Tom Benz. Então a gente tem que brigar pela quarta vaga. Enquanto tiver a chance, a gente vai brigar. A vontade que você entrou, aliás, não só hoje, mas falando sobre hoje, dá para sentir a forma com que você entrou, a vontade, a forma de bola, a forma de gol, partindo para cima, puxando o adversário, batendo de frente. E isso faz com que você venha nessa crescente? Sim, sim. Quando cheguei, joguei algum jogo titular, fiquei no banco, aprendi com isso, para trabalhar mais. Agora acho que estou vivendo um momento bom de estar podendo ajudar a equipe. Espero manter esse momento e continuar ajudando. E como é isso com você? Esse momento de felicidade, a sua cita gritou o seu nome ali, depois que você fez o gol, e já está merecendo a virtualidade que você vê dessa forma? Não, eu volto a dizer que estou trabalhando, né? E nessa semana eu vou trabalhar. No nosso time não tem titulario absoluto. O professor Paulo Roberto escolhe quando escolhe, escolhe bem. E se tiver que ficar no banco para o Jean Carlos novamente, eu fico. Estou em algum momento, mas se tiver que ficar e optar por o Jean ou por mim, o Guarani está bem representado lá na frente. Valeu, obrigado. Projetando que talvez precise de 28 pontos, aí seria mais quatro vitórias em cinco. Ficou muito complicado agora. Fica difícil, mas não podemos abaixar a cabeça, como eu já disse. E quando a gente tiver a chance, tiver 1% de classificação, a gente vai brigar.